Mas eu só... eu só queria saber... eu só queria saber... pois é, mas eu só queria saber... Vem cá você... por que você tá rindo tanto? Porque é engraçado... Engraçado é você, mais do que você é engraçado... Quem é você? Bem, eu quero saber o que é que vocês vieram fazer aqui? Eu tenho que ganhar dinheiro... Não, eu quero que cada um me diga... cada um vai dizer pra mim o que é que cada um veio fazer aqui... Você, qual é o seu nome? Luana E o que você veio fazer aqui, Luana? Vem brincar De que? Tudo com você Vem brincar comigo, tá bom Luana? E você, qual é o seu nome? Walter E o que você veio fazer aqui, Walter? Vem cá também Você tem quantos anos? Cinco E aonde estão os seus dentes? Mas perdeu algum, não? Não, não... Tava perdido, mas agora achei... E por que você coloca a língua no meio dos dentes? Qual é a razão? Porque senão ele fica caído E você quem é? Juliana O que você veio fazer aqui, Juliana? Mar jarabe Mar jarabe Enquanto o que você tem que escapar Como é que é? Mar jarabe 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 Ah, é assim, e você não sabe dançar essa música, Luana? Sabe. Como é que é? Dança pra mim. Seguru-te, amare-te, seguru-te, tchê, 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 tchê. E você, Leandro, você sabe dançar essa música? Você não sabe, não aprendeu ainda. E Luísa, vem cá, Luísa, sabe dançar? Então dança pra mim. Seguru-te, amare-te, seguru-te, tchê, 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 tchê. E você também sabe, Juliana? Você não sabe? Você vai vir e aprender, então? Vai. Mas não tem uma outra música que é a música do copo? Eu sei. Como é que é do copo? Vai ralando na boquinha da garrafa. Como é que é? Vai ralando na boquinha da garrafa. Explica pra mim, como é que é? Vai ralando na boquinha da garrafa. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Fala pra mim. Como é que é? Como é que é? Você sabe? Venham pra cá, venham pra cá, venham pra cá, venham pra cá. porque eu vou fazer com que vocês conheçam essa banda que se tornou sucesso em todo o Brasil. É o Grupo Gera Samba! 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 Mas você, vem cá, Luana, você já aprendeu. Você já ganhou o seu prêmio. Já aprendeu. Agora, mais alguém quer fazer a dança da garrafa para ganhar um prêmio? Qual é a professora que vai ensinar os meninos e as meninas? Se eles ensinarem você a dançar, você dança? Dança. E você, Juliana, dança? Não? Por que você não dança? Qual é a razão? Porque eu não sei. Mas você escolhe quem você quiser, quem você escolher ensina para você, e aí se você quiser, você dança. Você quer escolher alguém, Luana? Quer? Então vai lá, escolhe qualquer um, qualquer um dos rapazes ou das moças que vai ensinar para você a dançar a dança da garrafa. Ela? Tá bom. Então, ela ensina. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você também. Já ganhou 50 reais, Luana. Vem pra cá, vem pra cá. Fica perto. As duas Luanas já ganharam. Alguém mais quer aprender alguma dança? Walter, vai. Não. As duas Luanas, as duas Luanas já ganharam 50 reais cada uma. Ninguém mais quer aprender a dança da garrafa? Não? Então temos uma outra dança. Uma outra dança. Vamos lá. Vamos para a dança do tchan. Vamos lá. Música 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 Música